O Space Warp SOMINIFLAC cria uma reflexão dos objetos que são lançados a teneiro. Objetos vindos de um Particle System. Para isso vamos em Standard Objects, Geometry. Mude Standard Primitives para Particle System. Coloque Super Spray. Marque Snap Angle. Vamos girar nosso spray em 90 graus em seu eixo Y. Agora vamos em Space Warp SOMINIFLAC. Selecione SOMINIFLAC o desenho em sua viewport. Agora vamos na toolbar superior. Clique em Pinto Space Warps. E vamos linkar ao nosso Space Warps. Ao nosso pensador de partículas. Perceba que há a reflexão. Vamos criar um cone. E agora nas configurações do nosso Super Spray. Vamos alterar. Vamos alterar. Nossa visualização. Vamos alterar. Vamos alterar. Vamos alterar. Nos alterar. Selecione SOMINIFLAC. mais 60 em bounce coloque 1,5 no outro refraction reflect mark 60 e passval 1,5 1,5 em variação coloque 50 na sua outra variação coloque 60 em defuso coloque 50 perceba como que é feita a reflexão agora no nosso space warps s1 flat vamos colocar o nosso lançador de partículas dentro de nosso space warps perceba a maneira que é repetida sabemos que nosso lançador de partículas super spray na opção mesh podemos fazer o lançamento de qualquer tipo de geometria que esteja em nosso viewport vamos clicar em teepot criar uma teepot vamos em nosso super spray em pick object selecione a teepot para que isso sejazeich Josh Beck Jesus 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 Jesus